Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, acabo de sair daqui da AGU, Advocacia Geral da União, onde estive numa reunião com o ministro Levi e sua equipe tratando do caso dos quiosques de Itacoatiara, em Niterói. E como vocês sabem, recentemente receberam notificações de reintegração de posse para imediatamente demolirem os quiosques. E aí a decisão falava o seguinte, de que isso é uma sentença que houve por parte da União, uma ação da União, de 2015, que em 2017 teve o trânsito em julgado, pedindo a reintegração de posse. Só que logo após esse trânsito em julgado, aí no 2017, houve o convênio da União com os municípios para fazer uma gestão por parte dos municípios. Então, a gestão agora não é mais da União, é dos municípios. Por isso, viemos aqui conversar com o ministro Levi e com a toda sua parte técnica, sua equipe técnica, que eles decidiram, eles entenderam que a União não é mais parte interessada. A União, ela não pode reivindicar algo que não tenha competência para gerir. Por isso, eles peticionaram ao juiz e assim, havendo a extinção do processo. Então, agora, a responsabilidade é da Prefeitura. O senhor prefeito Axel estava dizendo, lavando as mãos, que isso era uma sentença judicial por parte da União e que ele estava cumprindo apenas uma sentença, dizendo que ele era também réu nesse processo. Eu tenho certeza que agora, com a responsabilidade do Axel Grael, prefeito de Niterói, ele não vai permitir que os quiosques sejam demolidos. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.